Santo André do coração Salve, salve, ó grandioso, esporte, clube, Santo André Salve, salve, ó glorioso, Santo André da minha fé De João Ramalho a tradição, pois traz o peito no seu prazer És lutador, grande guerreiro, és valente No esporte rei és campeão, és campeão Tuas cores nos encantam Em cada lance a torcida se levanta No movimento de bandeiras Em coro de saúde a Bíblia é grande Salve, salve, ó grandioso, esporte, clube, Santo André Salve, salve, ó glorioso, Santo André da minha fé